Oi, meu nome é Gabriel e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, pessoal, estou aqui com mais um vídeo pra vocês de Big Brother Sim. Gente do céu, olha, vocês sabem, né, que hoje é a primeira prova aqui da casa, ou seja, a prova do líder. Então, ó, eles já estão lá embaixo, já estão lá, e eu vou revelar a prova pra vocês, o que vai ser, ó. Olha, eles já estão sentadinhos ali, ó, ali embaixo é o local da prova, né, subterrâneo. Então, olha, vamos lá. E aqui está a primeira prova da casa, ou seja, é de resistência, tá, olha. Olha, vocês já imaginam o que é, já ou não? Bom, essa prova é bem comum pra quem faz séries de BBB Sim, e é de resistência. O que que vai acontecer? Os Sims, né, os participantes, né, vão ter que fazer esteira até não aguentar mais, entendeu? Tipo, quem ficar por último na esteira é o líder. Então, olha, eles já estão aqui sentadinhos. Ó, o Pedro Black, Pedro Gustavo Tagliari, a Helena, a Greta, o Webster, Carlos, Pedrinho Gameplay e Rodrigo Menezes. Ok. Então, olha, gente, tem uma visão pra piscina, que lindo, né? Tá, ok. Então, agora eu vou mandar eles aqui trocarem as roupas, né, colocar, tirar essas roupas aqui da festa passada, né, e colocar a roupa de provas. Sim, cada um aqui na casa tem uma roupa pra fazer as provas. Ok, meu povo, podem se trocar. Cada um tem um traje com uma cor diferente, azul, vermelho, cinza, preto, branco, amarelo e verde, água e branco, azul, né? É as cores que tinha, né? Ok. Então, tá, gente. E pra não ser roubado nada, eu coloquei todos, ó, todos estão bem, ó, tá com as barrinhas cheias, tá? Ó, não vai ter roubo nenhum, tá? Então, vai ser na sorte mesmo e na resistência mesmo. Então, vamos ver aqui quem vai, ó, exercitar-se, exercitar-se. Ok, já coloquei eles aqui pra ir na esteira, vou aqui no jogo de câmeras aqui no The Sims. E, e vamos ver quem será que vai ganhar a primeira prova da casa, se tornando o líder. 3, 2, 1, foi. Oh, ok, 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 começou, gente. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó, nossa, já estão caindo aí. Meu Deus do céu, quem será que vai ficar por último? Gente do céu, esses vídeos, assim, de prova, vai ser os vídeos mais rapidinho, né, gente? Porque é uma prova só, né? É uma prova do líder. Ó, vamos ver aqui. Vamos ter uma imagem exata aqui do... Nossa Senhora! Gente, o que vocês acham que vai ganhar? Quem? Nossa Senhora! Meu Deus do céu! Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó, ó, ó. Ó, por enquanto ninguém saiu ainda, hein? Tá todo mundo bem. É, as luzes se apagaram, né, gente? Mas tudo bem, a gente continua aqui. Meu Deus do céu, quem será que vai... Desistir primeiro, hein? Ó, 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 ó. Nossa, achei que tinha desistido, hein? Achei que tinha desistido. Ó. Vamos ver. Quem se... Opa! Gente, nossa Senhora! Opa! Saiu um. Nossa, saiu dois. Saiu dois. Ok. Pedro Gustavo Tagliari foi eliminado da prova. E Greta Matoso foi eliminada também da prova. Então, pode vir aqui para os seus lugares e esperar aqui, né? Esperar por enquanto aqui, né? Nos seus lugares. Quem mais vai desistir, hein? Ó, 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 ó. Nossa! Meu Deus do céu. Tá, eu vi primeiro quem foi que saiu, hein? Pedrinho Gameplay 2. Saiu. Foi eliminado da prova. Ok. Pode ir para o seu lugar. E, em segundo, foi o Carlos Henrique. Pode ir para o seu lugar também. Depois foi o Webster. Cadê o Webster? Aqui. Pode vir também para o seu lugar. E a Helena Alves. Pode voltar para o seu lugar também. Bom. Meu Deus do céu, gente. Sobrou dois. Ai! Ok, 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 ok. Agora é a decisão entre Rodrigo Menezes e Pedro Black. Vamos ver quem vai ser o primeiro líder da casa. Oh! Ó, ok. Gente. O Pedro Black foi eliminado. E quem é o primeiro líder da casa é o Rodrigo Menezes. Então, parabéns, Rodrigo. Você é o primeiro líder da casa. Gente do céu. Então, agora, eu já vou aqui permitir o acesso ao Rodrigo. E agora sim, né, gente. Agora ele é o primeiro participante da casa a aproveitar tudo do bom aqui do quarto do líder, né. E, nossa senhora, hein. E, ó, o Rodrigo Menezes. Você aí nos comentários. Você pode deixar... É... Eu quero que você coloque aí nos comentários quem você quer que participa com você aqui do quarto do líder. Você tem direito a escolher um participante da casa para aproveitar com você. Pode ser o Pedro Black. Pode ser o Pedro Gustavo. Pode ser a Helena. Pode ser a Greta. Pode ser o Webster. Pode ser o Carlos. Pode ser o Pedrinho. Você deixa aí nos comentários quem você quer que participa com você do quarto do líder. Então foi isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Deixe seu comentário. E é isso aí, meu povo. E até o próximo vídeo. Fui! Fui! Fui!